Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 40 da primeira fase. A questão fala assim, em fotografia fala-se muito de foco da lente, imagem fora do foco, imagem bem focada, etc. De modo simplificado, pode-se imaginar que o conjunto óptico de uma máquina fotográfica seja apenas uma lente delgada convergente. Em uma lente desse tipo, idealmente, o conjunto de todos os pontos que estejam na mesma distância por focal pertence a uma mesma superfície. O que é? Qual superfície? Bom, o que a gente sabe? Que quando um objeto está muito distante de uma lente convergente, ou de um espelho côncavo, porque os dois têm o mesmo comportamento óptico, se liga nisso, sua imagem vai ser conjugada sobre o plano focal da lente ou do espelho, tá? Muito distante, nesse contexto, é uma distância grande se a gente comparar o foco da lente ou do espelho. Então, a gente teria a seguinte formação de imagem, olha só. Então, o raio viria de um ponto distante, passaria pela lente e a formaria, né, ou concentraria no plano focal da imagem. O plano focal da imagem vai ser exatamente onde a gente vai ter o foco secundário da lente, entendeu? E aí, a gente pode dizer que esse plano focal, ele vai ser no foco da lente. Então, a gente pode falar o seguinte, o conjunto de todos os pontos que estejam vindo da mesma distância focal, ele vai pertencer à mesma superfície plana e perpendicular ao eixo principal. Entendeu? Pois, de acordo com o texto, ele está falando de quem? Do plano focal da imagem. Entendeu? Então, qual seria a resposta? Seria a letra B. Resposta, superfície plana e perpendicular ao eixo principal da lente. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.